Música de Abertura Então esse é o tão esperado vídeo do tour na casa da minha sogra Tem muitos detalhes pra mostrar pra vocês, eu acho que esse vídeo vai ser um pouco longo Começando aqui na sala de jantar, que é logo ao lado da porta quando a gente entra Ela colocou esses pratos, ela sempre usou esses pratos, desde que eu me lembro, todo natal ela usa E esse ano, como ela não quis usar, ela colocou aqui na parede como quadros Que essa é uma ótima ideia também pra quem tem pratos antigos, colocar os pratos como decoração Aqui nas luzinhas ela enfeitou, também com uns pompons E ela sempre coloca esses adesivos de árvores aqui em cima da mesa Ela colocou uma árvore, colocou uma vilazinha com docinhos, vela, um monte de coisinhas aqui em cima Logo aqui ao lado tem uma janela, onde ela coloca também essa guirlanda E esse ano ela colocou algo diferente, colocou o nome Merry Christmas na guirlanda Essa guirlanda fica linda olhando lá de fora, porque ela é branquinha, então ela fica muito bonita Aqui no canto também tem essa árvore Agora eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês os detalhes Que ela fez com todo carinho pra mostrar pra vocês aqui do canal Uma luva e um cachecol Esse ano ela comprou várias vilas Então, o vila foi um tema que ela tava gostando muito esse ano Então ela foi nas lojas e encontrou várias vilazinhas de Natal E colocou aqui, enfeitou essa parede Acendeu todas elas Essa aqui é uma vila da Disney Que uma das filhas dela deu pra ela de presente E vem como se fosse o parque da Disney mesmo Aqui nesse quadro tem um trabalho em ponto cruz Que ela também usa todos os anos Que é uma casa E lá dentro da janela dá pra você ver que tem uma árvore de ponto de cruz Aqui na porta tem a guirlanda E esse quadro foi feito pela irmã do meu sogro Há muitos anos atrás E eles conservam as coisas E juntam o novo Que é isso aqui Tudo novo Com as coisas antigas Coisas de herança de família mesmo Valorizam todos os Todos os enfeites que eles têm Todos os ornamentos antigos e novos Esse ano a árvore deles foi rosa Acho que ano passado também foi rosa Não me lembro direito Mas esse ano foi rosa E os netos decoraram toda essa parte de baixo E eles depois decoraram até em cima Usando uma escadinha Mas eles sempre deixam os netos decorarem A parte de baixo da árvore já virou tradição Eles têm muitos netos São 16 netos Então vem todo mundo Ajudar a decorar a árvore Aqui embaixo Ela coloca os presentes E tem também outra vilazinha Como eu falei As vilas de Natal são o tema desse ano aqui na casa Na frente da árvore Fica a cozinha Eu vou mostrar pra vocês os detalhes da cozinha Começando aqui com esse balcão Ela pendurou uma bolsa vermelha pra combinar Aqui no balcão da cozinha Tem um presépio Todo de porcelana E em todos os lugares você vê umas vinhetinhas Umas coisinhas que ela coloca Pra ficar bem temática Todas as velas que ela usa São velas a bateria Que parecem velas de verdade Mas você vê aqui ó São velas a bateria Algumas são de verdade Como essa daqui aromática Mas a maioria das velas Principalmente as do quarto São a bateria Pra ficar mais seguro Aqui em cima desse balcão Aqui em cima desse balcão também tem uns pratos Que as pessoas podem usar também Quando vem aqui Alguns copos, pratos, vela Vários temazinhos E ela fez Ela fez especialmente pro canal Como se a gente Fingindo que a gente tava comendo aqui Pra receber vocês Ela colocou Uma merendinha aqui Com um guardanapo Eu não sei se vocês lembram Mas esse suplá Foi o que eu trouxe do Brasil pra ela Cada detalhe Muito bem pensado Aqui do lado da pia Tem as toalhinhas Sabonete líquido Pra lavar a mão Tudo com tema natalino Até o creme de passar na mão Tem o tema de natal Ela tem muitas coisas Que guarda de um ano pro outro também Aqui nesse balcão Ela também Colocou algumas coisas Especialmente pra gente Como essas panelinhas Como se estivesse cozinhando Olha que coisa mais linda Essa panela Tem árvore de natal Tem estrelinha de pegador Muito fofa Até na chaleira Ela colocou um laço Eu me lembro disso Que é de muitos anos atrás também Ela sempre usa Como eu falei pra vocês Misturando sempre o novo Com as coisas mais antigas Que eles têm E vão colecionando A cada ano Vai aumentando a coleção de coisas Olha esse porta sabonete líquido Que coisa mais linda É um trenzinho Com o Papai Noel Aqui em cima Tem os quadros com os netos E aqui na área do café Ela colocou essa linda Esse enfeite aqui Vermelho E olha que coisa mais fofa Eles amam Legos também A Mamãe Noel e o Papai Noel De Legos Em cima das máquinas de café Com as xícaras E aqui quando você vem Tomar o seu café Tem as colherinhas Olha que interessante essa xícara de crochê Muito fofa, né? E aqui está dizendo Quanto mais Melhor E o sininho de Natal Olha as colheres Olha o detalhe da colher Cada uma Tem um desenho Com o tema de Natal Lindas essas colheres Esse cajadinho A gente fez junto Deixa eu ver se tem o nome Então foi meu sogro Que fez esse cajadinho Teve um ano Que ela comprou Várias peças de cerâmica Para os netos fazerem Então meus filhos Tem estrela Tem um boneco de neve O meu sogro Fez esse cajadinho E todo mundo usa As coisas que fez aqui Os trabalhos manuais Esse daqui também Eu acho que ela fez junto Com o marido No lugar onde faz cerâmica Eu acho que eles fizeram juntos E ela usa também Aqui nessa mesa do café Ela colocou também Alguns detalhes Tem vários detalhezinhos aqui Eu acho lindo isso aqui Isso aqui é de sal e pimenta É de colocar sal e pimenta Aqui na janela Tem as guirlandinhas também Quem tá de fora Dá pra ver Aqui tem essa árvore Teve um ano Que ela enfeitou Essa árvore Com um monte de utensílios De cozinha Não sei se vocês lembram disso Isso aqui é uma loja De vender donuts Crispy Cream Muito famosa Aqui nos Estados Unidos E minha sogra Ama A praia Ela ama O mar Ela ama Cidade de praia Então Ela gosta de Coisas no tema De praia Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui a sala de estar Tem vários detalhes aqui Tem vários detalhes em rosa Porque também é o tema da árvore Pra combinar Aqui no chão Ela colocou vários Quebra-cabeças Que a gente gosta de fazer E ali tem as meinhas deles Ah, e ela falou Pra eu destacar As coisas que o Andrew já fez Aqui pra casa dela Eles dois fizeram juntos Aquelas duas lâmpadas A base da lâmpada de madeira Eles dois fizeram juntos Eles fizeram o desenho O design Das lâmpadas Ela comprou A parte de cima A cúpulazinha de cima E eles fizeram Construíram Aquelas lâmpadas ali Pra casa dela Então ela queria que eu destacasse As coisas que eles fizeram juntos Andrew também construiu Essa mesa Essa mesa aqui de madeira Ele que fez Ela desenhou o modelo E ele fez Usando Esse pedaço de Árvore aqui Muito bonito também Andrew também fez Isso aqui Pra ela Igualzinho O que a gente tem lá em casa Essa tigela A minha mãe fez Esse paninho aqui De crochê E deu pra ela E ela já colocou aqui Andrew também fez Este É tipo Um porta Cobertor Você coloca Os cobertores aqui Como se fosse uma escada E Andrew fez Esse desenho Ela deu uma foto Pra Andrew E Andrew criou Isso aí Tudo muito bonito Aqui Eu queria mostrar Pra vocês Também Essas velas Que parecem De verdade Mas são iguais Aquelas que eu mostrei Pra vocês antes Elas são De plástico Mas parece Que tá acesa De verdade Muito interessante Os armários Da cozinha Também Estão todos Com as guirlandinhas Eu lembro Que quando a gente Teve a ideia Foi no mesmo ano Quando eu comecei A colocar Ela também Começou a colocar Aqui nos armários Dela E aí a gente Agora tá fazendo Tradição De colocar Essas guirlandinhas Nos armários Da cozinha E isso aqui É uma árvore de natal Que as crianças Podem brincar De feltro Essas coisas aqui Saem Eles podem montar E desmontar Os ornamentos Da árvore de feltro Saindo daqui Eu vou entrar No quarto deles Ela me deu permissão Pra mostrar Até o banheiro Dela esse ano Então vocês vão ver Até o banheiro dela Que eu acho Que eu nunca mostrei Aqui no canal Porque eu acho Uma coisa muito íntima Da casa Mas ela falou Se você quiser mostrar Pode ficar à vontade Pode mostrar O banheiro A gente arrumou tudo Então esse é o quarto E ela colocou O tema De quadros Preto, branco, vermelho Olha essa almofada Almofada de laço Que coisa mais linda E aqui dentro Tem uma árvore Ali perto da janela Aqui em cima Eles também Colocam detalhes O caminhãozinho Com as árvores E aqui eles tem Essa vila Que também é feita De legos Eles mesmo Compram e fazem E a árvore de natal Com os presentes Essa árvore de natal Se você clicar aqui Ela acende Aqui ela deixou Algumas coisas também De joias Mas não são joias Assim Ela falou Ela me falou especificamente Não são joias caras São coisas baratas Mas que tem o tema De natal também E que ela quis colocar aqui Para mostrar os brincos Que ela usa Que ela gosta de usar Os broches De papai noel Mamãe noel Que não tem nada Assim De exibir Sabe? Não tem nada muito caro É só mesmo Coisinhas que ela Gosta de usar Agora eu vou mostrar Aqui para vocês O banheiro Que é uma área Nunca mostrada antes Eu acredito Que eu nunca mostrei Eu não me lembro De ter mostrado O banheiro deles Mas eu vou mostrar Especificamente A A área De Da pia Porque ela arrumou Aqui também Ficou tudo bem Arrumadinho Bem bonito Então vou aqui Ela comprou Essas maquiagens Tudo com tema natalino Vermelho Verde Uma velinha Sabonete líquido É tudo super organizado Super organizado A toalha Outro sabonete líquido Combinando Mas também verde Vermelho E aqui a toalhinha Também De bolinhas Olha aqui Essa guirlanda De legos Que eles fizeram Tem alguns anos Já Tudo com tema Tudo no tema De natal Agora vou mostrar Para vocês Aqui os quartos Esse é o quarto Do Grinch Quem já viu Os vídeos De tour Da casa da minha sogra Já viu Esse quarto Antes Porque Já é tradição Decorar esse quarto Com o tema Do Grinch Vamos ver Vamos ver agora Os detalhes Aqui tem uma árvore Até uma bandeja Do Grinch Tem aqui em cima Da cama Aqui tem uns brinquedos Aqui tem uns brinquedos Eu lembro Esses brinquedos Que ela comprou Alguns anos atrás As crianças Amam Porque ele dança E Max Também Onde é que aperta Max Que susto Me assustei Aqui as almofadinhas Aqui em cima Dessa cômoda Tem até uma camisa Do Grinch Aqui pendurada Aqui em cima Dessa cômoda Também Tem alguns detalhes E especialmente Para o nosso canal Até aqui na tela Do computador Ela colocou Um papel de parede Um descansador De tela Que é do Grinch Também Ele fica passando As imagens dele Agora eu vou passar Para o outro quarto Que o tema é Um tema mais assim De floresta Árvores Árvores Bem tradicional Bem tradicionalzinho Esse daqui Mas também Com muitos detalhes Muita coisa Para se ver Agora eu vou mostrar Para vocês O banheiro Aqui De hóspedes Que também Está todo No tema Desde o tapete Até a corte Até a cortina Do banheiro Está tudo No tema De natal As toalhas Os sabonetes Os enfeites Tudo muito bonito Agora eu vou mostrar Para vocês O andar De baixo Que é onde Ficam os hóspedes Quando chegam Que é o porão Da casa dela Ela já colocou Aqui uma árvore Nesse cantinho Mais uma surpresa Nesse cantinho Um bonequinho De neve E aqui O avião Geral Esse é uma área De hóspedes Uma área Dos crianças Vêm para brincar Ficam à vontade Aqui tem os Brinquedinhos Deles Aqui tem um armário Também com brinquedos Então a área É bem mais informal Da casa E Assim como a área A árvore Também é bem mais informal Feita com enfeites De papel Que ela e os netos Fizeram juntos Então Eles decoraram aqui Eu já estou bagunçando E aí É tudo muito Infantil Mas tudo muito bonito Mas tudo muito bonito Eu acho que tem até os nomes De quem fez Aqui O Ed Elanoa Tem os nomes De quem fez Aqui atrás Aqui tem um quarto de criança Com o tema Da Minnie Porque uma das minhas sobrinhas Ama a Minnie Mouse Ela tem só 4 anos Como ela dorme aqui Nesse quartinho Tem uma caminha De criança Pequena E aqui Tá todo temático Com a Minnie Mouse E tem até um detalhe Ali em cima Um refletor Com as luzinhas Que colocaram E quando apaga a luz Olha como fica O refletor Que legal E fica mudando de cor Também E aqui tem a arvorezinha Com Minnie e Mickey Aqui tem um brinquedo Da Fisher-Price Que é um presépio Da Fisher-Price Livros Brinquedos Tudo pra criança Aqui Uma casinha de boneca Um corpo de bombeiros Aqui Pros meninos Nossos filhos Brincaram muito Com esses brinquedos Quando eles eram menores E agora ficou Para os sobrinhos menores Que tão chegando Cada vez chega mais A família sempre Tá aumentando Ah, eu amo isso daqui Eu lembro desse daqui Esse globo de neve Ele fica assim Muito fofo Ó, como eu falei Que ela gosta De tema de praia Olha as conchinhas Na árvore Tem a xícara Da Minnie A xícara Da Minnie Tudo é da A maioria das coisas Da Disney, né Porque é muito infantil Esse aqui também É feito de Lego duplo Uma vilazinha É um encanto Esse quarto Para criança Vou mostrar Para vocês A cozinha Aqui embaixo A cozinha de hóspede E tem também Os quartos Aqui de baixo Vou mostrar Para vocês Que estão todos Enfeitados também Aqui está tudo Enfeitado também Aqui em cima Com os copos Os pratos Guirlandas Xícaras Vários detalhes De Natal E como eu já falei Para vocês A minha sogra Coleciona essas coisas À medida que vai Passando os anos Ela vai comprando Coisas na promoção Depois do Natal As lojas Como a Hobby Lobby Entram em promoção E ela aproveita Para comprar Mais umas coisinhas Umas coisinhas Que estão em 75% De desconto 80% de desconto Depois que passa o Natal Fica muita opção De compra aqui Nos Estados Unidos Então As lojas Querem se desfazer Das coisas Então as pessoas Aproveitam Para comprar Para já Para o próximo ano E é assim Que se adquire Bastante coisa Para você ter Uma coleção grande Para decorar A sua casa Vou mostrar Para vocês O quarto De hóspedes Esse aqui É o quarto Número 1 Eu achei tão linda Essa coxa Ela comprou esse ano Ela disse que Estava uma promoção Também na loja Ela ama a promoção Assim como eu E ela comprou Essa coxa nova Toda de quadros Verde e vermelho Coisa mais linda E fez até Aqui para a gente Gente Isso aqui foi para o canal Claro que no dia a dia Eles não deixam A xícara em cima da cama Isso aqui foi só Para mostrar para vocês Ela mostra com todo carinho A casa dela E eles se empolgam Para mostrar Eles sabem Que eu vou vir filmar E fazem tudo Ficar ainda mais lindo Do que já é E esse é o segundo quarto Aqui de baixo O porão deles É bem grande também Então eles fizeram Dois quartos de hóspedes Porque tem muita gente Na família São seis filhos Muitos netos E aí quando vem Vem bastante gente Para ficar E É Precisa ter espaço Para as pessoas Ficarem à vontade Então essa coxa É muito antiga também Eu amo essa coxa É uma coxa de patchwork E ela tem vários detalhes lindos Olha a barba do Papai Noel Toda de pelúcia Olha a árvore Toda de veludo Muitos detalhes lindos Nessa coxa Todo ano Eu fico admirando Essa coxa Então Tá novinha Porque ela só usa no Natal Então ela usa por dois meses Guarda E só vai usar agora Ano que vem Então ela tem Há muitos muitos anos Mas parece que comprou ontem Porque ela conserva Tudo guardadinho E fica tudo sempre novinho Olha os detalhes Tchau 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 E assim ficou pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro aqui de baixo. Ela colocou uma cortina nova. Uma cortina toda de arvorezinhas. Aqui em cima ela colocou umas toalhas de visita. Uma vela. Tudo bonito. Não sei se vocês lembram de tours dos anos passados. Eu mostrei essa árvore que as filhas dela fizeram pra ela. Que é toda de concha. Uma árvore de Natal toda de concha de praia. Porque elas sabem que a mãe gosta muito de praia. Então fizeram de presente uma arvorezinha. E a mãe conserva, guardou e usa. O que falta mostrar pra vocês é a área aqui de fora. A vizinhança está toda decorada. Olha aqui como tá bonito. E esse ano eles contrataram uma empresa. Acho que ano passado também. Contrataram uma empresa pra colocar essas luzes aqui fora. E eu acho que aquela... Aquela guirlanda também foi da empresa. E aí aqui fora ficou bem iluminado. Bem bonito. E destacado. Uma carinha de casa. Casinha de gengibre. Eu vou entrar porque tá muito frio. Eu só vim aqui fora mostrar pra vocês mesmo essas luzes. Olha essa arvorezinha aqui. Toda de luz na frente da janela. Como tá bonita. E aqui fora tem uma área de sentar. E tem umas cadeiras aqui. Com essas almofadas. Aqui na parede tem esse nome. Merry Christmas. Feliz Natal. Gente, foi um prazer, viu? Mostrar pra vocês a casa da minha sogra. Ela tava muito feliz de mostrar. Obrigada por terem ficado aqui até o finalzinho. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal